O Criciúma é a melhor defesa do campeonato, um gol, melhor defesa dos campeonatos. Tomou um gol em todos os jogos, da Série A, da Série B e da Série C. E o zagueiro Marcelo Scalesi conversou, explicando aí essa eficácia defensiva do Criciúma. Depois do rebaixamento no campeonato catarinense, nenhum mais otimista dos torcedores imaginava os números que viriam na Série C do brasileiro. Além de ser o dono da melhor campanha, o Tigre tem a melhor defesa entre todos os clubes que disputam as Série A, B e C. Foi apenas um gol sofrido em seis jogos, uma média de 0,16 por partida. E para o zagueiro Marcelo Scalesi, a chegada do técnico Paulo Baier foi fundamental para essa situação. A chegada do Paulo foi muito importante, um cara que tem identificação enorme com o clube, um cara que é ídolo aqui, e ele tentou passar isso para a gente, na nossa cabeça, para a gente voltar a deixar o Criciúma como era, com essa garra, com esse espírito, todo mundo lutando dentro de campo. E acho que se atribui a isso, não só na parte defensiva, como na parte dos atacantes também, todo mundo ajudando. Você vê o Igor voltando até a bandeira, o Filipe Matheus, que é um meia, está jogando de beirada, está ajudando também, o Dudu. Titular no Catarinense, Marcelo passou a contar com o Rodrigo como companheiro de zaga na Série C. E a parceria tem dado certo. Conheço o Rodrigo de jogar contra, e veio jogando também, nunca joguei com ele, mas foi um entrosamento rápido mesmo, um cara experiente, jogou em diversos clubes. E a gente está conseguindo fazer bons jogos, e vamos manter aí para manter essa rivalidade. Mesmo com a grande fase do time, o zagueiro acredita que é preciso manter os pés no chão para seguir no objetivo que é voltar à Série B. Tem uma parte da Série C que vai oscilando, vai ficando cada vez mais difícil, os times vão se entrosando, mas a gente vai continuar trabalhando, a gente sabe que a gente está em primeiro, mas com os pés no chão, para conseguir manter essa fase, e é trabalho, cara, trabalho no dia a dia que as coisas vão acontecer. Está bem o time do Cristiúma. Muito bem, joga segunda-feira, 8 da noite. E vai ficar a semana toda em São Paulo, né? Aliás, é uma logística que o Cristiúma está tendo, João, é de time que quer subir. Nenhum time da Série C tem essa estrutura de passar uma semana fora, se poupando para o jogo, ter a semana cheia de trabalho, como gosto de dizer. Então, não é à toa que o Cristiúma está em primeiro.